Como excluir a sua conta do Pinterest? Bom, eu estou aqui logado assim numa conta minha. Como eu falei pra vocês, eu já possuo assim várias contas dentro do Pinterest. E essa conta aqui eu vou estar fazendo um exemplo com vocês pra como é que eu faço pra excluir assim o meu Pinterest. Lembrando que você tem duas opções. Você pode estar excluindo ele temporariamente. Você no caso vai dar um pause, né? Ou se você quiser, você pode estar excluindo ele definitivamente. Você vai em clique aqui nessas três pontinhos e editar configurações. Nessa página você vem e clica aqui em configurações da conta. Lá embaixo você vai ver aqui, excluir a sua conta e os dados da conta. Você vai em clique em fechar a sua conta. E ele vai estar assim enviando pra você o e-mail dizendo que a sua conta foi excluída do Pinterest. E você tem a opção de você também desativar. Que no caso, essa parte aqui você pode estar assim recuperando ele depois quando você fizer assim o seu login sem problema nenhum. Então você escolhe o que você quer. Se você quer realmente excluir o seu Pinterest. Ou se você quer realmente só dar um tempo no Pinterest. E fazer assim as suas outras coisas que você tem que fazer. Rede social, entre outras coisas. E lembrando, se você quiser aprender a trabalhar de uma forma profissional com o Pinterest. Eu vou estar deixando aqui embaixo o link de um treinamento que vai te ensinar tudo o que você tem que fazer dentro dessa plataforma. Então clica nesse primeiro link que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, e depois quando você fizer esse prosseguimento, você vai receber assim no seu e-mail tudo o que você escolheu. Se você escolheu excluir ele definitivamente. Ou se foi só temporariamente. Bom pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido. A como vocês podem excluir assim o seu Pinterest. Caso tenha ficado com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo. Vou me despedindo por hoje. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.